Olá a todos, aqui quem vos fala é o Dazer. No vídeo de hoje trago-vos aqui um novo vídeo de Pifa da 7 Food Draft. E desta vez, malta, vamos fazer, ou tentar fazer, um Rainbow Squad. Eu não sei se vai ser possível, se vocês não viram o último vídeo do Rainbow Squad, que é criarmos uma equipa, digamos que o 11 tem de sair cartas totalmente diferentes. Ou seja, só podemos ter um Team of the Season, um Team of the Year, uma carta prata, um Screamer, um Food Birthday. Nós só podemos ter, basicamente, uma carta de cada categoria, ok? É muito, muito difícil. Na primeira tentativa que nós fizemos em vídeo, conseguimos. E agora vamos ver se vamos conseguir nesta segunda tentativa. Por isso, eu peço-vos só uma cena. Se vocês curtiram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like. É muito importante, malta, a sério, é muito importante. Motivam-me, partilham o vídeo, chamam mais gente ao canal, é só cenas positivas, ok? Capitão, lembrem-se que só podemos escolher aquelas cartas diferentes. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, um Ronaldo Team of the Year. Vamos escolher já este Ronaldo Team of the Year, ok? Team of the Year não, Team of the Week, desculpem. E agora, aqui vamos escolher o Vela, faz Química e já temos uma carta de cada. Ou seja, aqui terá de ser o Eden Hazard, porque é um Team of the Season. Estão a ver? É uma carta diferente. E é assim que a gente tem que fazer. Agora, aqui convinha que fosse. Pronto, eu por exemplo, posso escolher o Pogba, mas agora só posso pôr ou o Pogba ou o Ronaldo Esgar. Não posso pôr os dois. Estão a ver? Só se não me seguirem mais cartas, ok? Pronto, aqui vamos escolher o Ronaldo Onze. É o melhor daqui dos de todos. Agora, aqui, Team of the Year, Tonic Rose, bacana. Já temos aqui mais uma carta diferente. Aqui, nós precisamos tipo Screamers. Aqui vamos escolher o Zuma. Nós precisamos de Screamers, por exemplo. Fruit Birthday, também era bacana. Esta é uma carta diferente. Vamos escolher tipo aqui o Maurício Isla. O Chileno, Maurício Isla. Aqui, vamos escolher o Luke Show. E aqui, aqui era o Mertzacker Screamer, por exemplo. Mas não. Aqui vamos escolher o Marquinhos. É a melhor carta. E o Marquinhos vai ser goleiro ao P no FIFA 18. Ui, bufum. Nice. Temos um bufum diferente. Bom, malta. Temos que trocar aqui. Zuma, Marquinhos, Luke Show. Gona Alonso. E Pogba ou Cristiano Ronaldo ou Vela também. Ainda temos que ter muita cena para andar, ok? Nós temos que ter muitos, por exemplo, Man of the Match. Aqui vamos escolher o David Luiz. Reparem que nós só podemos pôr aqui um. Nós temos o Eden Hazard já. Se não nos sair, se não tivermos hipótese, estão a ver? Se não tivermos hipótese, vamos ter de jogar assim, ok? Se virmos que não temos hipótese, vamos ter de pôr assim a equipa, malta. Com estas cartas, ok? Temos aqui, então, o Neymar. Ok? O Neymar, com isto, posso trocar, por exemplo, ali pelo bufum. Temos aqui o Nine Golan. Olhem a equipa que nós temos. Olhem bem a equipa que nós temos. Assim. Seguem depois, lá está. Só me está a sair dores. Não me estão a sair cartas especiais. Aqui vamos escolher o Ibanez. E vamos colocar aqui o Ibanez, ok? Vamos perder química e IA, é óbvio. Mas nós temos que pôr estas cartas dentro de campo. Aqui tanto vai fazer, não é? Vamos escolher aqui o Fabra. Ok? É o melhor para defesa esquerda. Teves. Vamos escolher aqui o Teves. Reparem que não sai Man of the Match, não sai Foot Birthdays, não sai Screamers. Só sai tipo cartas normais. Temos a nova carta aqui, então, do Nemanja Matitsch. E há, malta. Só sai tipo Team of the Season e Team of the Year. Vamos escolher aqui o Insigri. E aqui mais ninguém, ó. Aqui não temos mais ninguém, há. Bom, malta. Como vocês viram, é difícil de sair. É muito difícil de sair. Pessoal, é assim. Eu vou-vos dizer. Eu no passado, no FIFA 2016, eu consegui fazer pelo menos 2, 3 vezes o Rainbow Squad. Mas isto do FIFA 17, eu só tentei uma vez e consegui logo a primeira, como vocês viram no vídeo. Mas depois disso, não consegui mais. E, hum... Hoje vamos jogar com esta equipa. Isto não foi a equipa que saiu, foram os jogadores que eu escolhi. Ou seja, depois do Rainbow Squad fazemos um caga na química. Ou seja, vamos jogar com os melhores jogadores. Agora, é muito difícil de fazer, malta. É muito difícil. Vocês enviam as vossas equipas, que muitos de vocês fazem. Eu vejo as equipas, mas... É mesmo muito complicado, malta. É mesmo muito complicado. Rakuten! Bora lá, malta. Temos aqui o nosso adversário português, Duarte Vader. Vamos ver como é que isto corre. Ok, ele tem uma equipa... É uma grande equipa. Estão a ver, malta? Olha, ele tem um record breaker e um screamer. Que era o que nos faltava. Ele tem Dybala, Griezmann e Tony Corroso. Cristiano Ronaldo de Messi. Felipe Luiz. Tem o Rodrigues. Tem o Mascherano. Tem o Garay. Eu não vi qual era o médio defensivo dele. Mas pronto. E tinha o Simeone, se não me engano, a treinar a equipa. Bom. Vamos lá, malta. Tenta ganhar isto. Com calma. Bem. Ai, ai, ai. Bora. Vê se consegues. Ai, se a bola passasse. Ai, se a bola passasse, malta. Com calma. Com calma. Isso. Vai lá, Maurício Isla. Bem. E Maurício Isla aqui a cortar. Bora lá. Com calma. Passa já o Cristiano. Cristiano logo, mano. Tens de pôr no Cristiano. Não é no azar. É no Cristiano. Bora. Com calma. É nossa. Acho que ainda é nossa. É nossa. Ganha de cabeça. Opa. Bem jogado. Aqui já a Griezmann. Aí está. Na desmarcação para Eden Hazard. Que passe. E agora a azar. É só colocar no fundo da baliza. No fundo das redes. E vai buscar. Malta, viram este passe aqui do Griezmann? Que grande visão de jogo, malta. Que grande visão de jogo. E depois a azar. Eu nem reparei que o azar tinha uma tatuagem aqui no pulso. Mas vocês viram que ele tinha. Mas pronto. Primeira vez que vamos à baliza. Primeiro gol. Logo aos 7 minutos. Vamos lá ver. Eu acho que é mais fácil a gente ganhar quando há 2 contra 1. Bora. Com calma. Ganhamos aqui a bola. Perdemos novamente. Mal passo aqui. Bem jogado. Bora lá. Pogba. Bem. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Aí está. Bem jogado. Eden Hazard. Um dos melhores jogadores aqui do FIFA. Bora. Vai lá. Cuidado. Bora. Bem jogado. Cruza. Eu tentei cruzar. Eu tentei cruzar. Mas o Messi conseguiu-me aqui tirar a bola. Pogba. Bem, David Luiz. Bora. Logo para o Pogba. Olha, olha, olha o Griezmann. Primeira. Vai buscar. Estava quase. Estávamos quase. Bora. Quebra o cimento. Bora. Bora. Tony Corrouse. Fora da área. Bem jogado. O que é que vais fazer? E agora? Aí. A sério, Herrera. A sério. Tinhas tudo para fazer um bom remate, mano. Eu se calhar vou fazer aqui umas alterações. Se calhar. Se calhar. Vou tirar só naquela. Não. Vou deixar para já assim. Tony Corrouse. Herrera. Eu se calhar vou tirar aqui o Tony Corrouse e vou pôr aqui o Nine Golan. É mais equilibrado. Ok. É mais equilibrado. Porque o Tony Corrouse é muito bom. Só que na parte de atacar o Tony Corrouse fica sempre para trás. Porque ele tem só 50 de velocidade. É muito pouco. Para um médio que tem 95 de overall é mesmo muito, muito pouco. O Nine Golan tem melhor status e só tem 87 de overall. Este gajo agora está todo lagado. Está a lagar bué. Está a lagar mesmo bué este gajo. Bora. Ai é, mano. A sério. Agora vais começar a alagar. Bora. Foge. 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 É só cruzar. Ai, ai, mano. Era bem. Ui. A bola não saiu. Impossible. Impossible. E aí. Bora, Ronaldo. Nossa. Isso. Bem jogado. Griezmann. Está feito, malta. Está feito. É melhor assim. É melhor assim. Do que estamos aqui a se esfreir. Aqui marcamos o segundo. Novamente, grande desmarcação de Griezmann. E depois é só colocar a bola no outro lado da baliza. Eu ainda pensei duas vezes. Se calhar vou fazer ali um chapéu. Ele vai desistir. Eu pensei assim. Se calhar vou fazer ali um chapéu. Mas depois pensei assim. Não vou correr o risco. Ele está tudo lagado. Ele ainda vai uma vez à baliza. Ainda me empata o jogo. Estamos a 60 e tal minutos. Vamos tentar aguentar. Eu não sei se ele vai continuar. Provavelmente ele vai continuar. Não sei o que ele fez. Pensava que ele ia desistir. Ou fosse fazer alterações. Mas viste que ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ok. Bora lá. É dele. Bem. Ai, ai, ai. Fica com a bola. Fica com a bola. Bem jogado. Neymar. Bem. Ai, ai. Cristiano. Por que é que tu queres inventar, Dyson? Por que é que tu queres inventar? Podias ter posto a bola logo para rematar. Mas não. Quis inventar, malta. Quis marcar um boninho. Oi, oi, oi. O Messi está lesionado. O Messi lesionou-se. O baixo puxou tanto pelo Messi. O Messi acabou por ficar sem stamina. E lesionou-se. Bora. 9 gols lá, malta. 9 gols lá. Ai, que gol, malta. Olhem este gol, malta. Falem-me deste gol. Falem-me deste gol. Parti a equipa toda dele. Para vocês terem noção. 3-0. My God, malta. My God. Quem diria? Fazemos uma equipa tipo Rainbow Squad. Acabámos por criar uma excelente equipa. E temos aqui um excelente resultado. Bora. Bora. Bem jogado. Eden Hazard. Ai, ai, ai. Calma. Bora. Luke Shaw. Luke Shaw é o número 9 da nossa equipa, malta. Luke Shaw. Bora. Isso. Bem. Bora. Ai, ai. Eden Hazard. Eu estava ali a apesinar tanto, 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 tanto. Eu já nem sabia o que é que havia de fazer. O Messi dele está todo roto. Já não tem stamina nenhuma. Bora. Bem jogado. Aqui o Kurtzumar muito bem. Ai, o Ronaldo a ponta de lança. Eu não gosto nada do Ronaldo a ponta de lança. Nada mesmo. Ele é um excelente extremo. Mas a ponta de lança aqui no FIFA não... Não me diz nada, malta. A sério. Bora lá. Neymar. Daqui. Daqui. Acabou o jogo, malta. 3-0. Grande resultado. Aliás, excelente resultado. Uma vitória segura, na minha opinião. Tranquila. Ele fez alguns remates. Nada de especial. Agora. Conseguimos aqui 3-0. Uma grande vitória. Tranquila. Podíamos ter goleado por mais. Sinceramente, podíamos ter goleado por mais. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Digam aí nos comentários as alterações que a gente devíamos fazer. E se querem mais tentativas do Rainbow Squad. Infelizmente, as não conseguimos. E trocámos do Rainbow Squad para... Caga na química. Melhores jogadores, ok? Pronto, malta. Grande obrigado por assistirem. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Subscreva o canal. E é isso. Grande abraço. Portem-se bem. Fiquem bem. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri